Olá pessoal, todos os dias vocês ficam falando para mim assim, né? Ó o Dias, você tem que gravar os vídeos de iluminação à noite para a gente ter noção, enfim, blá blá blá. E é isso que eu estou fazendo, ó. Está escurecendo, eu estou saindo aqui do escritório e estou indo lá para o nosso laboratório para gravar o vídeo de automação e iluminação prontinhos para vocês. Quero mostrar cada um dos detalhes que a gente fez lá à noite, né? Vamos lá? Cheguei no apartamento 203 e já é noite. E para provar para vocês, vocês falaram assim, ah ilumina muito aqui em casa. Não, ó, 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 tá escuro lá fora, tá? Gente, eu vou começar mostrando o living para vocês, toda a iluminação do living, depois quarto, depois banheiro. Mas antes eu quero mostrar também um pouco da automação que eu coloquei. Sim, eu não tenho automação nem em casa, mas aqui eu coloquei. A gente sempre faz pelos outros porque a gente não faz pela gente, né? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, peraí, deixa eu colocar no tripé. A primeira coisa é que eu não sou um cara super tecnológico, eu tenho mil dificuldades. Para mim, a automação, ela tem que servir para ajudar e não para dar problema. Eu acho que a automação cabeada, me desculpa, eu sou leigo, mas eu acho ela retrógrada, porque ela demanda de muita mão de obra para instalar. Então hoje a gente já tem automações mais simples, como a que eu vou mostrar para vocês, que me deu um custo super barato. A gente gastou em 35 mil reais para fazer no apartamento inteiro. Você faz seu projeto luminotécnico, coloca aonde vão as luminárias e daí você coloca quais são dimerizáveis e quais são on-off. Dimerizável, gente, para quem não sabe, é reduzir a intensidade. Você tem que decidir quais lâmpadas são dimerizáveis e quais não são, porque alguns LEDs não são dimerizáveis, outros LEDs você pode ter dimerizável e pode não ter. Então você pode escolher entre dimer e não dimer. Pega esse projeto e manda para a empresa de automação. Eu mandei para a Smart for Home, que é de São Paulo, e despachou para mim uma caixinha, porque a automação inteligente é minúsculo. Olha aqui, aqui está claro, né? Daí, ó, ficou escurinho, está vendo? Isso é dimerizar. Bom, ó, isso aqui é a caixinha que eu recebi. Dentro dessa caixinha tinha dois módulos desse, que é o módulo que recebe o sinal da internet, está vendo? E automatiza a tua casa. Eu só automatizei iluminação, mas você pode automatizar ar-condicionado e persianas. E recebi também esse moldenzinho aqui, ó. Está aqui porque a gente estava regulando. Junto com isso, eu recebi uma folhinha. Essa folha é uma folha A4 que estava impressa ali, que era para o meu eletricista fazer a ligação desse módulozinho aqui, do jeito que tinha que ser. Só isso. Entreguei aquilo na mão do meu eletricista, porque eu não entendo muito disso, e ele fez para mim, tá? Aí, agora, essa parte do vídeo que vocês vão ver, na quinta-feira da semana passada, hoje é terça, eu vim aqui no apartamento, a gente ligou o moldem, que ele enviou para a gente, junto com o moldem da internet do apartamento, e o Heitor, que é dono da Smart for Home, fez toda a compatibilização do que o meu eletricista tinha instalado. Então, resumindo, eu mandei o luminotécnico, fechei o orçamento com ele, ele me mandou os módulos, o eletricista instalou os módulos, e o Heitor entrou lá no computador dele, entrou aqui na minha automação, e regulou as cenas para mim. Deixa eu mostrar para vocês o que é regular as cenas. Cheguei no apartamento, certo? Ao invés de eu clicar nos botões, ó, cliquei, acendeu aqui. Cliquei, acendeu aqui. E cliquei, acendeu aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, clico, e seguro 3 segundos. Pronto. Liga tudo. Tudo. Tá entendendo? Da mesma forma que eu mesmo me arrependo muito, porque um apartamento é grandão, e eu tenho que, toda vez que eu saio de casa, eu tenho que ficar desligando os interruptores dos ambientes. e eu sempre deixo coisas acesas, no closet, no banheiro, na sacada. Aí você vem aqui, você está saindo de casa, né? Você saindo de casa, você vem aqui, você segura 3 segundos. Desligou tudo. Olha aqui, olha que legal. Ó, banheiro aceso, quarto aceso, living todo aceso, tá? Aí você vem aqui, você clica, segura 3 segundos, e vai desligar a casa inteira. Pronto. Isso aqui, é o Heitor que faz. Eu liguei pra ele, vídeo chamada, e a gente regulou quais eram as cenas que eu queria. Qual que eu queria? Master off, que é essa que desliga tudo. Eu queria ligar o living inteiro, porque eu não queria ficar clicando tudo. Regulamos também. Eu queria criar uma cena que chama relax, aqui no living. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Depois de cozinhar, está tudo aceso, eu venho aqui no meio, clico e espero 3 segundos. Simplesmente fica gostosinho, aconchegante, tá vendo? Isso aqui, gente, também é impossível, ó. Pelo aplicativo. Aí você vem aqui, ó, tipo, ah, master off, desliga tudo. Você vem relax living, que é essa cena que eu falei aqui. On living, que é a cena de onde todo living relax quarto, entendeu? Tudo isso é você que faz, junto com o Heitor. Por favor, só resumindo, então. Então você faz o seu projeto luminotécnico, define o que você vai administrar e o que não. Manda pro pessoal da automação. O pessoal da automação te faz o orçamento. Você fecha com eles, recebe a caixinha. A caixinha tem os módulos. Vou mostrar pra vocês como é que os módulos ficam instalados. Tirei a tampa do painel, então. Então aqui, ó, seguinte. Aqui elas estão recebendo a alimentação da energia. Aqui estão as pontezinhas, eu já explico pra vocês, tá? Então é muito simples, tá, gente? As tabolas aqui, aí a gente faz a conexão com o molding, blá, blá, blá. Que por enquanto tá aqui em cima da cozinha, daqui a pouco eu vou guardar ele aqui. Basicamente já tá funcionando, tá? Eu vou deixar o contato do pessoal que fez pra mim aqui no vídeo ali. Agora, eu quero falar pra vocês um pouquinho da iluminação do living. Eu sempre penso que a luz, ela é feita em camadas. O que que são camadas de luz? Gente, aqui eu tenho uma luz focada. Porque eu queria textura, movimento e brilho. Quando eu faço isso, eu tenho sombra. Tá vendo? Sombra, textura. As luzes focadas, que são essas aqui, essas aqui, elas produzem isso. Olha a bola de brilho que ela causou ali, né? No painel. Olha só. Se eu coloco a minha mão aqui, eu consigo ver textura, cor, movimento. Olha a sombra da minha mão. As luzes, dentro de um bom projeto luminotécnico, elas têm que estar sempre de duas maneiras. Focadas e difusas. A do meio, que é da mesa de jantar, eu coloquei uma difusa. Porque pra mim, fica mais gostoso eu ter uma luzinha difusa. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e diminuir ela. Acendo e relax. Então eu apago tudo e deixo só ela acesa aqui, com a minha luz da prateleira, que tá aqui. Tá vendo? Então eu gosto de luz difusa pra mesa. E gosto de luzes focadas pra gente falar, eu sempre falo que é iluminar pontos periféricos. Que é isso. São pontos que abraçam o meu projeto. Então vocês precisam estar atentos sempre a esses dois tipos de luzes. Focadas e difusas. Vou dar mais um exemplo. Ó, vou acender todo o meu living aqui. Pera aí. Vamos lá. Três segundos, acendeu. Aqui eu tenho luz focada, que me dá brilho. E aqui eu tenho luz difusa. Né? Então sempre pensem nisso. Vou dar mais um outro exemplo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho luz focada do ladinho da TV. Aqui eu tenho luz focada pra dar brilho lá na minha geladeira que tá lá no fundo. Tá vendo? Pra ser uma luz de suporte à minha geladeira. E aqui eu tenho luz geral. Geral. Tá? Difusa, homogênea ou geral são a mesma coisa. Sempre pensem no projeto luminotécnico de vocês dessa maneira, porque vocês vão conseguir gerar um projeto cheio de cenas. O que são cenas? Depois que você montou o seu projeto, tendo automação ou não, você vai ter interruptores, não vai? Você vai ter interruptores pra você fazer várias cenas. Então uma cena mais aconchegante pode ser uma cena somente com a mesa de jantar acesa. Ah, uma cena dia a dia é uma cena onde eu tenho a minha cozinha inteirinha acesa. Então sempre tenham possibilidades de dar ao cliente esses vários circuitos, pensar isso direitinho. Ponto dois. Agora vamos dar um tour por aqui, porque eu quero falar um pouquinho pra vocês de instalação. Eu utilizo muita fita LED, muito neon LED, muita canaleta de LED, ó lá, ó lá, no meu projeto. Pra todo mundo que me segue aqui, ó lá, aqui tem fita LED aqui atrás, ó, vamos dar uma olhada, ó. Depois eu venho pro quarto, mas eu quero mostrar primeiro, ó, tá vendo a fita LED? Todos esses produtos, eles usam driver, fonte. O que que é isso? A energia, né, a tensão que tá passando aqui dentro da minha parede, em Santa Catarina é 220. Em São Paulo, por exemplo, é 110. Cada estado varia. A gente sempre que utiliza fitas de LED, neons LED, esses produtos, eles são eles são de baixa tensão. Eles são 12 volts ou 24 volts. O que que é isso? Eles levam transformador, que é a tal da fonte ou do driver. Entenderam? Então assim, se você ligar uma fita de LED, 12 volts, direto no 220, ela explode, ela estoura. Porque é como a gente tentar colocar 220 bolinhas dentro de uma sacola que só cabe 12 bolinhas. Entenderam? Mais ou menos? Agora eu vou explicar pra vocês, porque uma das coisas que é característica nos meus projetos, pensar nas fontes aonde elas vão ser alojadas. A fita de LED sempre precisa disso aqui, certo? Que é o transformadorzinho. Você imagina eu colocar um transformador desse aqui, ó. Do lado do meu prato. Vai ficar feio, não vai? Ou eu, por exemplo, colocar lá no banheiro. Aqui, ó. Colocar lá no chão, certo? Ou aqui no meu banheiro, ó, eu colocar um transformador aqui, ó. Como é? Onde é que eu vou colocar um transformador aqui? Não tem como, certo? É por isso que eu alojo sempre todos esses transformadores que estão aqui, que deveriam estar, né? Eu alojo eles lá, ó. No painel. Tá vendo eles lá? Eu sempre coloco, quebro a parede, a gente aloja dentro de um painelzinho do lado do disjuntor. É sempre o melhor lugar. Eu já faço isso há muitos anos. Faço isso, inclusive, em várias construtoras, onde a gente tem 3, 4 mil metros de área comum por andar. Então, olha só. O que a energia faz? Pensa comigo. Sai 220 ou 110 volts. E a tensão vai, entra dentro da fonte, que tá aqui, ó. A fonte transforma e libera para as minhas fitas neons, isso que eu quiser, a tensão correta. Então, isso, o que que facilita? Primeiro, estética. Fica super bonito, porque eu não preciso ficar me preocupando aonde esconder essas fontes. Segundo, se queimou, se apagar uma fita de LED, aonde que eu vou fazer a manutenção? No painel. Eu não vou fazer manutenção na luminária. Eu não desgasto meu forro de gesso, entre outras mil e uma coisas. Tá bom, gente? Gente, eu não vou me estender muito nesse vídeo, mas eu vou dar essa dica pra vocês. Funciona assim. Eu sempre deixo em painel fechado, não tem ventilação, não queima, não me dá problema. Sempre tento utilizar painéis próximos. Esse apartamento tem 50 metros quadrados, a gente utilizou somente um painel. Já fiz apartamentos gigantescos, casas gigantescas, que a gente utilizou somente dois painéis. Prédios também, que a gente utilizou um painel por andar, por exemplo. A gente pegou bem no meio, assim, do andar e colocou um painel só. Então, aquela história que tem que estar a 5 metros do painel, é sim um pouquinho mentira. Na prática, não funciona assim. Eu não entendo muito bem dessa parte. Eu sempre confio aos meus projetos, a bons técnicos eletricistas, que são extremamente competentes. E aí eu sempre fecho com eles. Aqui foi o Michael e o Felipe. Eu vou deixar o contato deles pra quem quiser fazer obras aqui em Santa Catarina usar eles, porque eles são fodas. Eles já foram meus funcionários na loja que eu tinha. Então, carrego eles com muito carinho. Então, assim, eles fazem tudo pra mim, sabe? Vamos continuar falando do projeto, então. A gente já falou um pouquinho de fonte. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre a fonte, comenta aí no vídeo, tá? Ah, só mais uma diquinha. As fontes, elas têm uma regulagem ali nelas, que você consegue aumentar a tensão que sai delas. Então, era pra sair 12 volts, mas você consegue regular pra sair 13, 14. Você consegue regular um pouquinho mais. Então, sai um pouquinho mais forte dali, chega lá na ponta, 12 volts, a fita de LED acende perfeitamente. Lembrando que a gente tem fontes 12, 24 volts e a gente tem fontes. Olha aqui. On-off, que é o caso dessas aqui. E de mirizáveis, que é o caso dessa daqui da Save Energy. Bom, então, olhando nessa parede aqui, eu tenho dois spots. Esses spots aqui, eles são da marca Direct Light. Eles são lindos, eu tenho usado muito eles. Eu acabei de utilizar eles na Casa Cor, ó. Olha que lindo, ele tem preto e branco, tá? E eles dão um facho de luz super bonito. Eu coloquei eles pra gente colocar essa decoraçãozinha, que é um chapéu aqui, ó. Pra dar um... Pra esconder um pouquinho o painel, né? Vou colocar a foto deles agora pra vocês, no projeto do Oswaldo II da Casa Cor, que eu iluminei. Ficou lindo. Bom, vamos lá. Cozinha. Aqui, ó. A cozinha, eu tenho uma iluminação de LED em cima e na prateleira. Em cima, eu utilizei um perfil de sobrepor. Prestem atenção. Eu apaguei aqui pra vocês verem melhor. É um perfil chamado Baby, da marca PdLED. Ele é de sobrepor. E por que eu usei de sobrepor? Pra não ter bordinhas. Olha, Diego, o da Zoom na madeira. Tá vendo que a madeira foi cortada e não tem bordinhas pra fora? Ficou tipo no frame. Em madeira e pedra, eu tenho preferido utilizar esses perfis de sobrepor embutidos pra não ficar aquela bordinha. Se o teu marceneiro é bom e se o teu marmoreiro é bom, você pode fazer isso também, tá? Esse perfil, ele já vem com fita. Ele tem mil lumens metro de potência. Aqui embaixo da bancada, uma dica pra vocês. Sempre utilizem luz embaixo da prateleira ou do móvel aéreo. Aqui, no caso, a gente colocou embaixo dessa prateleira, porque se eu colocasse embaixo do móvel aéreo, ia bater aqui e ia conter a luz. Por quê? Porque quem está cozinhando precisa dessa luz aqui, né? As nossas mãos, enfim. Um detalhe importante é que eu coloquei o acionamento dessa luz aqui. Fácil pra quem tá cozinhando, pra quem tá lavando a louça, tá? Inclusive, você pode cozinhar, apagar tudo e deixar só essa luz aqui, que ela fica bonita e aconchegante. Aqui, não é o mesmo perfil lá de cima. É um Neon LED da marca Alpertone e ele tem 800 lumens metro, tá? O Neon LED, ele fica com uma cabecinha pra fora da madeira. Vocês conseguem reparar? Ó, tô vendo? Dois milímetros pra fora, tô vendo? Mas ele é diferente desse aqui, tá? Esse aqui foi a primeira vez que eu usei assim, porque eu tô acostumado muito a usar Neon. Queria fazer um teste e gostei muito, tá? Esse aqui, a barra, a fábrica já manda a barra do tamanho que você quer. Se o seu edifício quiser cortar na hora, ele consegue também. E esse aqui, você compra em holo, da marca Alpertone. Você também consegue cortar na hora, tá? Então, eu tenho luz geral aqui. Lá no fundo, eu coloquei um ponto focal com 36 graus, uma lâmpada da Save Energy, pra balizar o meu caminhar, sabe? Olha aqui. Aqui eu vou ter o varal de roupas, aqui eu tenho a geladeira, né? Então, é legal ter esse ponto de iluminação de apoio. Eu quero atenção nos embutidos aqui da sala, do apartamento inteiro, na verdade. Eu apaguei pra que vocês consigam ver. Esse é um embutido que eu uso muito, há muitos anos. Ele é da marca Jean Lux, tá? Tem em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Ele é embutido que ele é no frame. O que é no frame, gente? Não tem borda, não tem nada. A lâmpada fica, ó, penduradinha ali, ó, quando você quiser fazer troca. Tá vendo, ó? Ele é embutido que ele é todo de gesso. Se vocês quiserem ver, quem viu a minissérie, não precisa ver, né? Mas se vocês quiserem ver o processo de instalação dele, tem no Instagram e tem na minissérie. Ele é embutido de gesso, todinho de gesso, que você chumba no gesso e ele some. Você pinta. Aqui a gente pintou com o mesmo cimento queimado. Não foi fácil, tá? Porque o cimento queimado, ele é espatulado, né? Então, pra espatular uma coisa conca, vai mais difícil do que pintar no roll, ó. Mas ficou perfeito, ele ficou da mesma textura do teto. E é isso que eu mais gosto nele. Ele é o embutido mais minimalista que tem. E aqui no sofá... Então, ó, aqui a gente utilizou um trilho Trimit da Bela Itália, que fui eu que desenvolvi, inclusive, gente. Esse trilho, você fala com uma loja que revenda a Bela Itália Iluminação e você manda... Tem um vídeo dedicado a isso aqui no canal. Você coloca quantos spots você quiser, aonde você quiser. Ele não é eletrificado, então se eu quiser mexer esse spot aqui, ó, eu não posso, mas ele é um trilho que ele vem pronto, de acordo com o teu projeto. Você desenha, faz o desenho, aí eu quero barra de LED aqui, eu quero spot e tal, por isso que ele é super legal. E a gente mesclou aqui duas luzes. Eu gostei, sabe, dessa mescla. Olhando aqui o ambiente ficou muito bonito. E aqui, ó, porque dá movimento, gente. Dá movimento. Isso que é mais legal no projeto luminotécnico. Vocês veem que o projeto, ele tem painel de TV aqui, mas aqui ele não tem painel. Ele é todo desassimétrico. A mesa, né, se a gente olhar a mesa, ela tem duas cadeiras de um modelo ou uma poltrona de outro. Então, a assimetria na iluminação também fica legal. Ó, que é o caso aqui, ó. Aqui eu tenho trilho com dois spots, uma régua de LED e lá eu já tenho tubinhos. Pra quem tá vendo TV, é super gostoso ter um tubinho pra estabilizar a visão, sabe? Ficar com um clima gostoso e não ficar, tipo, vendo as propagandas, a série. Tipo, fica vermelho, Netflix. De repente fica tudo azul, de repente fica tudo branco. Isso cansa muito a visão. Então é sempre bom ter uma luzinha que estabiliza a visão, ó. Tá vendo? E aí a gente colocou esses tubinhos. Esses tubinhos aqui, esses são da Usina Design. Tá, ó. Lindos. Eles dão efeito de luz. Super bonito. A lâmpada tá a mesma da Seige. Tá vendo? E preto, pra dar contraste, trazer um pouquinho da cor da TV, trazer um pouquinho da cor do pé da banqueta. Faz uma amarração, sabe? Eu acho que fecha bem. O que vocês acham? Ah, uma coisa que eu não esqueci de falar, mas que é super importante antes de falar do lustre da mesa, é o seguinte. Todos os módulos que eu usei, eles são da Schneider, chama linha Orion, tá? Ela tem uma curiosidade. Aqui, você tá vendo que aqui, ó, é protegido. Você só consegue enfiar a tomada aqui, se você enfiar ela simetricamente junta. Então, isso aqui é super legal pra quem tem filho pequeno. Sabe que vai enfiar um grampo? Ele não liga. Então, só se enfiar os dois pontinhos juntos. É da Schneider, linha Orion. Outra coisa que eu gosto é a cor e o acabamento lateral dela, que eu acho super sofisticado, tá vendo? Até no cimento queimado aqui ficou super bonito. E eu pedi tudo com pulsador. O que é pulsador? É isso aqui, ó. Tipo campainha. Tá vendo? Você segura, ele volta. Não é uma tecla normal. Eu tava falando com o Heitor que eu quero colocar a automação lá em casa. Daí ele falou assim, Valdir, eu perguntei, né? Eu posso colocar agora que eu já tenho a iluminação, tá tudo prontinho? Eu não quero ter mais trabalho. Ele falou sim. O que você vai fazer? Você vai colocar os módulos, como a gente colocou, conectar na tua internet, eu vou mandar pra ti, o eletricista vai lá, faz isso. A única coisa que você vai fazer é, você tem módulo, como é que eu tenho os módulos da Schneider, Valdir? Eu falei, pá, os meus módulos, eles são, ó, meu bairro, mano, não sou gaúcho, tá? A gente, a Catarina, a gente também fala a base. Os meus módulos da Schneider, eles são on-off. Eles não são pulsadores, tá? Então, o que vai acontecer com a minha automação lá em casa? Eu vou poder me controlar pelo aplicativo, mas se eu quiser controlar, igual eu faço aqui, de segurar, por exemplo, aqui, ah, o Master Off, de segurar aqui três segundos e desligar tudo, não vou conseguir. Ó, essa luz aqui não desliga, tá? Só pra falar pra vocês que essa aqui é a única que ela é na mão. Então, ai, deixa eu acender tudo, gente. Se eu quiser, ó, três segundos, acende tudo. Se eu quiser fazer isso na minha casa, do interruptor, eu não posso. Só do meu aplicativo. A não ser que eu troque alguns interruptores por pulsador, que provavelmente é o que eu vou fazer. Eu vou colocar na entrada e na saída, pulsador, gasto um pouquinho lá e faço isso. Aqui é o mesmo embutido de gesso que a gente já falou. Aqui é uma luminária que eu lancei, ela faz algum tempo, pra uma marca minha, que chama WJ Fine Objects. Olha só. Ela é uma luminária que ela é extremamente leve e pra dar peso nela, a gente colocou uma Moonlight Stone, que é uma pedra mineira, tá vendo, ó? Famosa no mundo inteiro, caríssima, gente. Foi até no investimento da pele. Só que a gente achou que faltava uma obra de arte, porque o apartamento é muito minimalista, não tem quadro, não tem nada. e a gente quis colocar ela com a pedra do lado esquerdo pra contrabalancear com essa platiner, né, já que as outras duas cadeiras são diferentes. Então, pra trazer essa assimetria, a gente quis fazer isso. E aqui dentro, a gente colocou uma lâmpada de melisado, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho da iluminação do quarto. Tá linda. pra quem viu os projetos iniciais, né, sabe que a gente queria criar algum efeito de luz naquela parede, que um dia já foi o projeto de colocar a TV lá, mas a gente falou, bom, o apartamento é muito pequeno, não precisa de TV lá. Aí, o que a gente fez? A gente pensou em criar esse brise, que inicialmente era de aço. O serradeiro deu cano em mim, e eu fiz de madeira. Mas olha o efeito lindo que ele causou. Dá uma olhada. Vou entrar no quarto, tá? Então, tá vendo? Olha isso. Tô na sala ainda. Ele vai do chão ao teto. Ele é um ripado de madeira, laqueado na tonalidade de areia, e colamos fita de LED atrás. Que somente quem vem aqui atrás, consegue ver esses pontinhos da fita de LED, tá, gente? De nenhum outro lugar, nem mesmo vindo do roupeiro, ó, vou mostrar pra vocês. Tô vindo do roupeiro, e eu não consigo ver os pontinhos de LED. Tá vendo, ó? É somente mesmo quem vem aqui e coloca a cabeça. Aí, o que eu quero falar pra vocês desse quarto? Esse quarto, ele não tem ponto central! Não tem ponto central! A iluminação dele, basicamente, é esse brise com fita de LED que eu vou colocar aqui pra vocês, da Save Energy, tá? Com alto IRC, porque eu gosto muito de IRC elevado, que é o índice de reprodução de cor. Quanto mais um LED tem IRC elevado, gente, mais real essa cor é reproduzida. E três embutidos com dicróica na frente do roupeiro, tá? E aí você me pergunta, né? É muito forte, é muito forte, que chega a ser, assim, desagradável pra quem não gosta de muita luz. E não tem mais nada, tá? Tá tudo apagado aqui. Então, gente, iluminem de maneira inteligente, iluminem o que vocês querem enxergar. O que vocês querem enxergar não é o roupeiro? Então, é lá que eu tenho que iluminar. Eu poderia ter iluminado o roupeiro por dentro, mas a gente não quis gastar com muito nenhum LED dentro. Como é um apartamento de baixo padrão pra cidade, eu tenho que pensar em venda, né? Então a gente quis colocar somente três spots aqui fora. Entrei, vi o meu brise, os três spots, deixa eu abrir um pouquinho a cortina. cortina, tem forro aqui no quarto. Gosto sempre de deixar aberto. E aqui, minha cama, desenhada por nós. Depois eu faço um vídeo melhor contando sobre isso. E aqui é uma luminária, que chama Golês, que eu mesmo assino pra marca Foco Metal. Tá vendo? Tá em linha. As melhores lojas, tá? Do Brasil. Vem propaganda, gente. Ó, ela é uma luminária que ela não usa circuito, tá? Ela utiliza somente uma tomadinha básica e daí você liga ela plug and play, assim, ó. Tá vendo, ó? Tomadinha de abajur mesmo. Chama Golês, de teto. Então, você fixa ela no teto, lá, ó, mas a iluminação não vem de lá. A iluminação vem... Iluminação que eu digo energia, né? Vem da tomadinha mesmo. Ok? Mas ela é somente decorativa. Agora eu quero falar um negócio pra vocês. Pressionei. Três segundos. Olha que gostosinho, que aconchegante. Então, o que que a gente fez? Liguei lá pro Heitor, né? Aquele dia lá. Eu falei, Heitor, vamos deixar a luz, assim, em 20%. aí deixamos esse circuito e aquele em 20%. Tá totalmente gostosinho. Olha só. Eu sei que vocês vão me fazer mil e uma perguntas nos vídeos. Vamos ver o dia porque você não fez aquilo, porque você não fez isso. Gente, por causa disso, ó. A maioria das ideias nossas aqui tiveram que ter um custo, tipo, muito absurdo de barato. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado ao orçamento desse apartamento e vocês vão se assustar. Pelo padrão que ele ficou, a gente gastou muito pouco. Economizando mesmo, tá? Agora, pra finalizar, eu vou mostrar o banheiro. Ah! Toda essa fita que foi usada aqui, a fonte tá lá no banhão, tá? A gente só tem um banheiro, então ele é lavabo e banheiro, tudo junto. O que que eu queria? Eu queria que a sensação que ele tivesse era que fosse, tipo, um lavabo. Então, a gente trouxe o mesmo revestimento do apartamento inteiro, que é cimento queimado de hada da Portocol pra dentro do banheiro inteiro, teto e paredes. Eu já tenho na minha casa e funciona, porque esse produto a gente passa uma cera, tem vídeo dedicado a isso aqui no canal, gente, na minissérie. A gente passa uma cera e essa cera é uma laca, ela deixa ele como se fosse um revestimento, tá? Então, todinho ele é esse mesmo revestimento, ó. Eu acho, gente, que o apartamento ele pareceu muito maior porque a gente colocou apenas um revestimento. então isso amplia, né? Exceto o piso, ó. Piso, tá vendo? Já mostrei, ó, a gente colocou vinílico até aqui e um piso que imita a travertina ali. Aqui eu tenho dois pontos de luz que estão ligados num circuito. Ó, só ele aceso, ó. Ó, tanto que ilumina. Aqui dentro tem duas alopins G9, que é a lâmpada que menos ilumina. Pra mim, eu acho que pra tomar banho é só isso aqui de luz. Super gostoso. Vou entrar lá dentro, peraí. E eu odeio tomar banho mesmo no claro. Muito claro. Coisa ruim, coisa broxante. Não tem que se ver muito nessa zoada, não. Olha que gostoso. Olha o tanto que está claro, gente. E não tem luz em cima do box. Tem gente que é ficcionado por pôr na planta na hora que vê a planta que o box não tem luz dentro quase morre. e não é necessário. Aqui no box a única iluminação que tem aqui dentro vou mostrar pra vocês. Então eu tomaria banho assim. Vai receber os convidados, as visitas, deixa somente esse circuito. Fica lindo porque fica com cara de lavabo. Olhem de novo, tá vendo? Fica lindo, olha isso. Olha que pinteréstico essa cena aqui. Tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Aí liguei o outro circuito. Aqui, vamos lá. Aí tem uma iluminação de dia a dia que é a minha iluminação geral. Isso aqui é o mesmo perfil que eu utilizei lá na cozinha, lá no teto da cozinha. Ele é perfil baby, mil lumens metro, sobrepor. Só que ele veio branco lá na cozinha eu pedi café que é um marrom. Aí eu colei ele na lateral da tabica. Tá vendo ali? Ó, colei ele na lateral da tabica. Passei por cima do box. Tá vendo? A única iluminação do box é essa. Chuveiro elétrico, não é gás. Ó, tá vendo aqui? Olha que detalhe lindo de luz. Aqui embaixo é meu on-light. Tá vendo? Meuzinho, ó. A fonte dele tá lá no painel do chapéu. Tá? Então é isso que eu quero que vocês comecem a treinar o olhar de vocês. lugares assimétricos. Ah, não precisa de desligar a luz agora que eu vou sair junto com vocês. Eu desligo na minha automação. Lugares assimétricos precisam de iluminações assimétricas. Não existe essa de colocar a mesma quantidade de luz na casa inteira. Afinal, cada ambiente ele não foi pensado de uma maneira. A iluminação é a mesma coisa. Ambientes de pessoas que gostam de mais luz tem que ter mais luz. Ambientes de pessoas que gostam de menos luz tem que colocar menos luz. por exemplo, aqui é tudo branquinho e clarinho. Uma lampadinha que eu coloco aqui ela ilumina muito. Se eu fizesse um apartamento todo escuro eu precisaria de mais luz, mais lâmpadas, mais potência. Mas isso é papo com outro vídeo. Lembrando que essa automação aqui que eu coloquei ela pode ligar no Google Home e na Alexa. E acho que é isso, gente. Acho que falei bastante aqui pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Comentem. Eu sei que eu falei pra caralho, mas é necessário pra gente fazer um conteúdo mais completo. Obrigado, 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 obrigado. E comentem as dúvidas de vocês. Deem sugestões pra próximos vídeos que eu tô vindo aqui gravando vídeos pontuais. Tchau. Ah, peraí, 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 peraí. Eu vou embora, eu vou embora. Mas antes eu vou fazer aqui, ó. Tchau. 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 Obrigado.